Olá, bem-vindo a mais um vídeo Eu estou jogando Esse jogo bem aqui Essa é a parte 2, parte, parte 2 Aqui Porra, peraí Eu acho que eu vou botar isso Aqui Boas 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 Ah, mais umas coisas que eu falo Aqui eu marquei isso aqui Agora eu vou fazer o que? Ele não está soltando mais bolha, então isso aqui eu vou fazer Olha, eu vou fazer ele Calma, porque eu estou tentando bolha e eu estou perguntando hoje e estou aí Dá para dar alguma coisa no cantor? Ah, porra Não é isso aqui Nem isso Não, não é isso? Não Mano Mano Toma, toma Não, não é? Não, não é? Power de cabeça... Aышou? Um caminho, uma cabeça de cachorro. Um... Um... E... Isso aqui é uma cabeça de cachorro. isso aí é isso aí foi foi vai falar então você vir essa música pode dar copyright, se você dá copyright mas fica irritado porque o youtube não dá copyright em tudo, eu já não confio mais no youtube o que que vai fazer o que que vai fazer o que é isso a táxi que vai a rica na cabeça do cachorro que susto velho, eu vi um susto velho eu vi um susto muito grande e o que mais? o que que vai acontecer? é só isso? é só isso mesmo? foi mesmo, é só isso velho o que? o que? o que é isso? 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 é? Oa? O que vai acontecer? Isso, isso! Isso, isso, isso! Do lado eu virei os saves mas eu fiquei. Fui, foi, foi, foi! Ficou! Meu deus do céu! Cabeça de pato! Cabeça de pato Você é um cabeça de pato Ganhemos Supremo Que isso? O que é isso que você está fazendo? Patinho Você não faz isso comigo não, patinho Vem Isso não é normal Isso não está Legal não, isso não é legal não Meu Deus Um palhaço Um palhaço Um palhaço Palhaço O que é isso? Aqui Terminou agora Terminou agora Puta medo Puta medo O que é isso? O que foi? O que foi? Calma Puta merda O que foi meu Deus? O que foi meu Deus? O que foi mano? Puta que pariu Eu consegui Eu consegui Eu consegui Eu consegui Meu Deus Mas que porra Mas que porra é essa? Meu Deus do céu 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 Eu consegui Eu consegui Peguei a bola de futebol Calma a boca Quinto ano O que foi meu Deus do céu O que foi meu Deus do céu O que foi meu Deus do céu Do nada O que é isso? Do nada Do nada Já fui olhar Ali Pra ver se tinha um bicho sorridente Que tem ido me matar Ou me fazer dormir Vitalmente Puta merda Você caiu no lago Você caiu no lago Perdeu o brinquedo Tu perdeu o brinquedo Meu Deus Chega Chega de mensagem Pelo amor de Deus Onde é que eu tô? Será que é na Alagoinha? Onde é que eu tô? Será que é na Alagoa, velho? Vai na Alagoinha? Mano É o amor de futebol Vem aqui, vem aqui, vem aqui 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 Vem aqui Vem aqui, porra Hum, puta merda Puta merda Eu vou fazer a mesma coisa Que o cara fez, velho Puxar esse sino, velho Um, dois, três e... O que é isso? Tá abrindo o ar aqui Ah não Ah não Tem demência? Sai, cara Tem demência? Ok Agora Eu preciso também Fazer alguma coisa Tenho que fazer alguma coisa Eu não vou desse lado Já que ele me matou Daquele lado Desse lado aí Então eu vou pra esse lado Você não Oh puta merda É o amor de futebol Aqui, aqui não Oh, o que que tu fazendo? Morrei Ou come Vou pegar outro Tem outro Tem outro Tem outro Tem outro Ah, né Ai Com aí Que foi, velho Mano Você não vem me seguindo não, velho Não me segui não Arrombado O que é isso? Me segue, cara Nossa, puta merda, velho Já, velho Eu já vivei o mundo, mano Eu usei o mundo muito rápido, velho Eu usei o mundo aqui, velho Nesse mundo Que eu acho que não posso nem chamar de mundo O que eu tô fazendo, velho? O que é isso? Ah, então eu posso Hum, entendi Desceu, correr daqui Melhor desse lado Eu já tô me deixando Não, eu vi aqui Bicho vermelho, ah Calma Tu tem que me seguir um pouco mais, falou Vem aqui Vem, vem Agora eu não sei o que eu vou fazer, velho Eu não sei Eu juro que eu não sei, velho Tem o do Laco feito bem ali também Eu acho que é lá que o coelho vai vir Ou não É bem aqui O ursinho tá feliz É verdade Vai sair felicidade, né, cara? Não, não vai dar tempo Não vai, deu tempo Deu tempo Deu tempo Deu tempo Deu tempo Deu tempo Que isso? Calma, vocês estão Muito Mais distantes que antes E olha que vocês são Muito estranhos Muito estranhos Não pode dar o calma Tem uma guilhotina Tem uns novos aqui E tem uma Isso aqui Que vai matar todo mundo Uma guilhotina Meu nome agora é Então Isso não significa Coisa boa, eu acho Vai, chega um pouco mais perto Calma aí Calma aí Fica parado Porque quando você fica assim Senão não se mexe Você é meu que Não 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 Ah não, vem Oi Calma Merda Vem Vem Eu sinto que tem mais coelhos aqui E sei Eu só sinto como sei Aê Vem Mano E Nada violento Nada violento Gava sua boca Agora Vem aqui Sim Eu sei que todo mundo aqui Gosta de cenoa Se quiser cenoa É só vir aqui Cenoa grátis Cenoa grátis Custa só sua alma Literalmente Cenoa grátis Cenoa grátis Só aqui Ai Fica agora E Vem Velho Por favor Não Eu nunca vi isso não Vem Vem Eu vou pensar Meu Deus Que pesado Mano Mano Mas que Seu jogo mais Violamente Que eu estou jogando No canal Velho Principalmente Meu Deus Tem mais Algumas Senão Apoio Não tem Não Então Ok É bom Eu acho que Com certeza É para mim Por aqui Aí Tenho Dois Dois Coelhos Vamos Puxa 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 É Não Não sei o que Aconteceu Puxa Puta Merda Cega Retardado Eu acho Que Eu não Sei mais O que Fazia Mas mano Ok Que Que foi Vem Meu Deus Meu Deus Como que Puxa Os idiotas Filhas Da Puta E Meu Goelho Puxado Meu Deus Eu acho Que não Deveria Te ajudar Ele Não Eu sinto Que eu Não Devo Fazer Isso Come a Senoa Puta Merda O O Doutor Estava Comendo A Senoa Mano O Zule Porque Devo Em Vem Devo O Doutor O Eu Assiso Assim O Que Vai Comer Agora Desculpa Coelhinho eu acho que eu estou vendo esse jogo né e ele me matar também só corre pelo amor de deus não vai dar tempo ele tá muito rápido ele tá muito rápido velho ele tá muito rápido ele tá na guilhotina na guilhotina ver onde eu tô vendo os cabeças de coração bom continua é só você aguardar muito aguarda muito aguarda muito aí vou aguarda muito